Oi gente, boa noite. Hoje é domingo, dia 6 de outubro, ainda o dia da eleição. Pra quem não sabe, aqui um vlog é a continuação do outro. E aí eu gravei o vlog anterior, já agora há pouco, né? Porque eu não tive tempo de gravar muito hoje, então gravei já agora praticamente. E aí eu tava enviando o vídeo do vlog de hoje, o vlog anterior. E aí tinha falado antes com a minha amiga, o pai dela infelizmente não venceu, né? Dessa vez e tal. E aí eu tava conversando com ela, assim, pra ela dar todo o amor pra ele, né? Porque ela já tava consciente disso, ela tava bastante, desde o início ela tava bastante consciente que era provável que o pai dela não vencesse. Desde o início ela falava isso comigo, porque tinha muitos candidatos no bairro, né? Acabou que eu acho que a gente não ficou com nenhum candidato do bairro eleito, sabe? Tipo, foram vários, né? Foram até bem votados os candidatos do bairro, mas acabou que não conseguimos eleger nenhum que seja daqui, né? Pra nos representar. Mas eu falando com ela, né? Pra dar muito amor, porque mesmo ela estava consciente disso, de que, né? Que ele poderia perder dessa vez, mas talvez ele não, né? Talvez ele, né? Que tava ali diariamente com as coisas, com as pessoas, né? Talvez, né? Vai ficar bastante triste, né? Com isso. E veio mal uma pessoa idosa, né? Tipo, se a gente já é quase idoso, então... Imagina os nossos pais, né? Então não tinha mais o que dizer em relação a isso. E aí, tava ali com o telefone, falei com ela, tava ali com o telefone ali, enviando o vlog, e eu começo a ouvir muitos sons, assim, de buzina, 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 buzina... Só que o som tava muito... Eu pensando, carreata, né? Do prefeito, que ganhou. Mas eu pensando, assim, deve ser lá na avenida, né? Nessa minha rua, outra rua, assim, embaixo, que é a avenida principal. Eu pensando, deve estar passando lá embaixo, né? Só que o som começou a ficar muito perto. E aí eu vi que não, tava passando aqui mesmo, na minha rua. Quando eu percebi... Quando eu, enfim, percebi que era mesmo aqui na rua que tava passando, né? Aí saí eu correndo, fecho aqui o quarto, né? O Franz Kafka tava aqui, porque ele não pode, né? Não pode sair, senão ele vai brigar com o outro. Fechei ele aqui. Saí eu correndo lá pro quintal, eu de shortinho, cara. Aí saí eu lá pro quintal, lá pra laje da garagem, né? E aí minha vizinha também de camisola. Só que ela tem uma... Como é que fala? Ah, uma parede, meia parede, assim, tampando ela, né? Mas ela de camisola, eu de shortinho. Eu me pego o Biadio, ali no colo. Aí o pessoal passando. E a gente dando tchauzinho. Assim com o Biadio. Foi pra eu tampar minhas pernas, que eu tô com um short muito curto. Não dava tempo. Eu tô trocada de roupa e pra ir pra lá, sabe? E o Biadio não tava querendo ficar ali. Fica, menina, fica! Porque ele tava assustado com os sons de buzinas, né? De a gente ali saudando, né? O prefeito que ganhou. Eu sei que, assim, por eu ser declaradamente esquerdista, sempre fui esquerdista e sempre serei esquerdista, muita gente possivelmente esperou que eu ia votar no PT nessa eleição. Porém, não. Eu votei nesse candidato do PSB porque há outros contextos, né? Em si. Esse prefeito que ganhou aqui é o prefeito que era o veterinário da cidade. Não sei se vocês se lembram, mas eu gravei... Quando começou o problema do Biadio, né? Que reapareceu a hérnia nele. E que eu ainda não sabia, né? Porque tava muito pequenininho. Eu não sabia ainda se era uma hérnia ou não. Não tem um volume ali. Eu cheguei a levar o Biadio lá nesse senhor que atualmente é o vice-prefeito da cidade, né? Até o final desse mandato ele ainda é o vice-prefeito. Eu cheguei a levar até ele. Eu cheguei a gravar aqui, mostrar aqui, falar aqui que eu tinha levado ele até lá. Então, esse próprio vice-prefeito que é veterinário, ele que avaliou o Biadio. Falou, não, Paola, é realmente uma hérnia e tal. Aí tirei dúvida com ele se poderia já operar. Ah, não, quanto antes, melhor, né? Depois eu vi aquela confusão toda com aquele outro veterinário. Mas ele que me deu, né, essa certeza de que se tratava realmente de uma hérnia. E aí depois, quando o meu primo psicólogo, né? Que conhecia essa protetora lá de Lima Duarte, que me ajudou a conseguir vaga pra ele, né? Na universidade de veterinária. E eu precisei muito, assim, de correr atrás de transporte e tal. Esse veterinário, ele que é vice-prefeito, ele me ajudou também muito na questão desse transporte, né? Pro Biadio, até porque eu, no dia da cirurgia, por exemplo, eu fiquei horas, horas, horas. Porque ele fez três cirurgias no mesmo dia. Então, assim, toda vez que eu pedi ajuda pra ele, ele me ajudava. Aí eu sei que há quem possa falar, então, você se vendeu, você vendeu os seus princípios, os seus ideais. Por causa de um transporte pro cachorro, sendo que é obrigação do político fazer isso, etc e tal. A questão é a seguinte, eu sou uma pessoa, eu até não sou muito fácil de lidar, não. Porque eu sou muito analítica. Eu analiso muito as atitudes das pessoas. Acima de tudo, as pessoas. Eu falei no vlog anterior que a minha amiga de infância, ela não me mudou em momento nenhum um folder, um cartaz, um pedido de voto pro próprio pai dela. A filha dela até passou aqui ontem, que ela tava passando na rua, distribuindo o panflete. Chegou a tocar campainha aqui, mas eu não vi que era ela. Porque eu tava dando banho no meu cachorro. E eu não sabia que era ela que tava passando ali. Mas ela tava fazendo, não veio apenas aqui. Ela tava passando na rua toda, né, distribuindo, né, o santinho lá, no caso, do avô dela. Mas a minha amiga de infância, que eu conheço desde os meus sete anos de idade, ela não me pediu voto. Por quê? Porque ela falou assim, Paola, eu fiquei sem graça, porque assim, eu não falo contigo um tempão. Aí, de repente, eu surjo do nada, só pra te pedir voto. Eu também, se estivesse nessa condição, eu também ia sentir o mesmo, sabe? Pô, como é que eu, pô, não falo um tempão com um amigo meu e tal. E agora que eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e... Eu também sentiria o mesmo, sabe? Só que eu falei com ela, não, eu sei quem você é, né? Tipo, e eu sei a vida, a luta, e eu tenho muito orgulho, eu tenho poucos amigos, eu tenho muito orgulho da luta dos meus amigos. Essa minha amiga, ela é uma guerreira do caramba, sabe? Do caramba. Pessoa que trabalha o dia inteiro, sabe? Com coisa pesada, sabe? Em cantina de escola, carregando aqueles panelões deste tamanho, sabe? Uma pessoa muito lutadora, e aí tem a casa dela pra cuidar, tem marido, tem filha, tem netos. Ajuda lá na mãe dela, ajuda esse tio aí que hoje ele... Ele sempre teve um pouquinho de... Não sei qual o problema mental que ele tem, mas sempre teve algum problema, sim. Mas nos últimos tempos, tá em cadeira de rodas. Ela que sempre aplicou insulina nele, ela que dá banho, ela que cuida, é ela tudo, sabe? É aquela pessoa que tem que se multiplicar tanto e tem que ser dez, tem que ser mil ao mesmo tempo, sabe? Como é que vai ter tempo pra amizade, pra ficar mandando mensagem pra um e pra outro, sabe? Fico chateada com a ausência dos amigos? Fico! Claro que eu fico porque sou escorpião. O escorpião gosta muito da... De sentir presença, sabe? Sou ligada em certas coisinhas, tipo... Pô, a pessoa não me deu feliz aniversário esse ano? Essas coisinhas assim, às vezes... O escorpião é meio ligado nessas coisas. Porém, igual uma vez eu tava conversando com ela, ela falou assim... Paola, eu gosto tanto de Facebook. E eu falando com ela, eu não gosto mais de Facebook, né? Facebook é antigo, ninguém usa mais, tal. Ela, eu gosto, eu adorava ficar no Facebook, ver as coisas, curtir as coisas dos outros, comentar e tal. Ela falou, mas eu chego tão cansada em casa, mas tão cansada. Eu começo a ver as coisas, eu começo... Cara, que aí eu prefiro ir dormir, porque o pouco tempo que me sobra, eu prefiro ir dormir. Então, assim, a nossa vida... Eu tava falando com meu primo sobre isso esses dias. A nossa vida mudou muito. Antigamente a gente podia se encontrar aí, ir pro cinema. Hoje, assim, pelo menos os meus amigos mais próximos, as pessoas que eu considero mais próximas, tá todo mundo muito ocupada. Ou está doente, ou cuidando de alguém doente, ou cuidando de mil coisas ao mesmo tempo. Às vezes, assim, alguns com rotinas e problemas e batalhas pessoais muito diferentes entre si, mas com batalhas pessoais que consomem muito. Então, eu não tenho como cobrar ela a atenção que ela não me deu, porque eu sei que não é porque ela tava ali de pernas pro ar, ou bebendo cachaça no botequim. É porque realmente ela tá, assim, se virando em mil de um lado pro outro. Mas ela ficou sem graça, sabe, de me mandar mensagem pedindo voto. Eu fui o pai dela. E questão de nobreza, sabe, de dignidade e tal. Mas eu mesmo assim, botei. Botei, eu vim falar com ela. Ela não me deu o nome do seu pai, mas eu fui lá e botei nele e tal, sabe. E almocei lá com ela e tal. E passamos um momento tranquilo lá. E aí, esse doutor Maurício, que é veterinário, eu não tenho muita intimidade, assim, com ele, não. Mas, assim, desde quando eu comecei a correr atrás dessas coisas pro Biádio, né, pras cirurgias do Biádio, encontrei com ele várias vezes, né, tive que ir lá pessoalmente. Me deram o celular dele, né, o número dele. Tive que mandar mensagens pra ele várias vezes, né. E em momento algum, em momento algum, ele me pediu um voto. Ele me mandou algum panfleto com a carinha dele, pedindo voto pra alguma coisa. E até seria normal se fizesse, né. As pessoas, às vezes, tem uma lista ali de pessoas e sai mandando até pra todo mundo, né. Em momento algum, ele fez isso. E aí, isso pra mim é uma coisa que já conta a ponto. Eu sei que se ele mandasse, talvez, poderia ficar com aquela coisa. Ah, já que eu tô te ajudando, então você vai, vota em mim. Mas, também, se ele fizesse, não teria nada demais, porque seria a coisa mais natural do mundo, né. Um político te mandar, já que tem o seu contato, mandar mensagem pedindo um voto pra ele. Mas ele não fez em momento algum. Outra característica da minha personalidade, eu já até tive um vídeo que eu expliquei isso muito bem. De forma até bastante emocional e afetiva. Com muitos detalhes falando que eu não sou uma pessoa de sonhar. Eu sou uma pessoa do concreto. E talvez eu possa justificar isso até com a astrologia. Porque eu tenho um nó do sul em peixes. E o nó do norte em virgem. O que significa que, talvez, na encarnação passada, eu tenha sido uma pessoa muito sonhadora e tal. E agora, no virgem, no meu nó do norte, o meu foco, né. Pra onde que eu tô caminhando? Eu tô caminhando para o virgem. Que é mais o concreto, é mais o fazer, é mais o ser útil e tal. E isso se vê em tudo que eu mostro aqui nesse vlog. Ah, talvez eu não tenha dinheiro pra comprar uma mesa nesse momento. Mas eu posso pegar uma tábua de porta de guarda-roupa, posso pegar uns pallets, posso pegar um forro de PV, sabe. Eu faço uma mesa e fica até uma obra de arte, entendeu. Com aquilo que eu tenho. O que eu posso realmente fazer. Ao invés de ficar esperando, pagando cerca de 36 prestações de negócio que vai me amarrar. Ou então, ficar esperando um certo dia em que eu, enfim, vou poder ter a tal mesa dos sonhos. Não, eu penso no que eu posso fazer agora. Com as minhas próprias mãos. Então, aquela coisa que a pessoa quer me incutir, sonhos, coisas para o futuro que talvez nem aconteça. Isso é uma coisa que não cola muito comigo. Porque eu sou muito da ação. Muito de o que podemos fazer agora, nesse momento. E aí, em relação a pessoas que são da causa animal, eu confesso que eu tenho uma certa desconfiança com políticos que são da causa animal. Porque, muitas vezes, o interesse deles é só o voto. São só interesses próprios e não exatamente a causa animal. E, por vezes, há muitas incoerências, né? Não faz sentido uma pessoa ser a favor da causa animal. E ela ser a favor do desmatamento. E ela ser a favor de agrotóxicos. E, sabe? Não faz sentido. Uma coisa não combina com a outra. Então, às vezes, a pessoa pode até ser a favor de pets, né? Mas, não ser a favor do desmatamento, acaba com a vida dos animais selvagens e tal. Então, não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu tenho, assim, as minhas desconfianças. Porque, às vezes, a pessoa pode estar só usando a causa animal para interesses próprios. Então, eu realmente, eu fico de pé atrás com a pessoa. Por outro lado, eu vejo a importância... Eu estava vendo um vídeo dos galãs feios do Belder falando sobre isso e tal, né? Da quantidade de gente que se candidata dizendo ser dessa causa animal. Por outro lado, eu vejo que, talvez, infelizmente ou infelizmente, há uma importância de ter pessoas da causa animal. Porque, se não são pessoas da causa animal, a gente não tem a quem recorrer quando a gente precisa de algo. Por exemplo, quando houve, eu também relatei isso aqui em um vlog, houve uma situação muito dramática aqui na minha rua de um senhor que matou uma cachorra, a cachorra dele, de uma forma muito cruel, de ficar, assim, os órgãos todos abertos, expostos. E aí, há quem diga, inclusive, que ele matou para comer. E não é porque ele estava passando fome, não. Que é um cara que ganha até mais que nós. E aí, quando aconteceu isso, e aí começaram vizinhas a tocar a minha campainha sabendo que eu gosto de bicho, né? Querendo, tipo, a Rola faz alguma coisa. Né? Sabendo que eu ia ficar indignada. E aí, eu liguei para a polícia. E depois eu vi que vários outros vizinhos, não era só eu, vários vizinhos também ligaram para a polícia. E aí, tinha vizinhos de uma rua lá de cima que conseguiam fotografar a casa do senhor que o animal estava, assim, jogado em cima de um fogão de lenha, todo aberto, assim. Mas quando ligamos para a polícia, a polícia se recusou a vir aqui. Falou que não podia porque era propriedade privada. Não podia vir aqui. Não podia vir. Eu penso, se for, se tiver uma pessoa morta aqui em casa, né? Quer dizer que não pode entrar porque é propriedade privada. Se fosse droga, que eu tive, sei lá. Por que que o animal não é assim? E não queria, apesar de várias pessoas terem ligado para relatar a mesma situação, falaram que não podia. E aí, entraram em contato com um deputado que ele é muito ligado à causa animal. Às vezes, algumas coisas que ele posta até aparecem bem sensacionalistas. Não tenho certeza, não posso afirmar nada na base do supostamente. Não tenho certeza de nada, da veracidade da situação. Mas o fato é que, quando este político chegou, a polícia já podia vir aqui. Aí veio, aí entrou na casa do homem, aí tirou o cachorro morto de lá, e aí fez todas as averiguações, aí levou o homem, aí não sei o quê. Aí já era possível. Então, assim, sabendo que eu, enquanto cidadã, não tenho voz para uma questão de injustiça com o animal, então há necessidade. Há necessidade, porque se só o político é ouvido, numa situação dessas, então há necessidade, infelizmente. E aí, como eu disse, eu tenho minha desconfiança, não sou aquela pessoa que sai confiando em tudo, mas em relação a esse senhor que era vice-prefeito e que agora é prefeito, eu não tinha como não votar nele. E não é só em relação ao fato de agora ele ter me ajudado muito com a questão do transporte para as cirurgias do Biádio. Eu sou uma pessoa muito leal, eu sou leal até o fim. E aí, eu sou aquela pessoa, assim, que talvez eu tenha uma cara, assim, de poucos amigos, eu sou muito de ficar muito, não sou da simpatia nem nada e tal, mas quando eu gosto de você, eu gosto de você mesmo, mesmo, sabe? Você pode ter certeza que se eu cumprimento você, que se eu converso e tal, porque eu realmente gosto. Se eu não gostasse, eu nem ia tirar confiança nenhuma. Eu sou muito na minha, não é que eu vá te provocar, fazer alguma coisa, mas eu prefiro, então, me reservar e ficar na minha. E esse senhor, falando da minha lealdade, né? Há uns 10 anos atrás, quando ele nem pensava em entrar para a política, porque ele entrou agora, foi há 4 anos atrás, quando ele foi vice-prefeito. 10 anos atrás, eu tinha praticamente acabado de chegar no Brasil, não conhecia praticamente ninguém. Digo, conhecia as pessoas que eu sempre convivi, mas, tipo, as pessoas importantes das cidades, coisas que eu não conhecia. Não conhecia os veterinários, nem nada, e eu estava até noiva na altura, ou perto de ficar noiva. E eu que fui começado a adotar cachorros, a tirar cachorros da rua, minha única preocupação era tirar o cachorro da rua para o cachorro não ser atropelado, para não ser maltratado, eu dar comida, dar água. Eu achava que se resumia a isso apenas. cuidar de cachorro, e eu trabalhava fora, voltava, e aí dava comida do cachorro, dava água, e era aquela coisa de chegar e depois sair para trabalhar de novo, era essa correria. Era dormir, e de levantar, tomar banho e sair, dar comida do cachorro e sair de novo. E eu não sabia quase nada, quase nada de cachorro nessa altura. E muito, muito cedo aí, no caso, eu tinha Lispector, Nabokov, Dostoiévski, e aí tinha nascido também, Franz Kafka, era muito novinho, Franz Kafka, Matahari, Mohammed, e eu não sabia dessas coisas, por exemplo, das vacinas que tinha que dar, das doenças que podiam ter, e aí tinha a questão, aí começaram a ter a parvorvirose, que é um vírus que só dá neles quando eles são realmente muito novinhos, e eles começaram a evacuar sangue e morrer, foram morrendo assim, um seguido ao outro. E eu não conhecia ninguém, eu não sabia a quem recorrer, e aí eu falei com o meu noivo na altura, ele não vai buscar o veterinário para você. Quando o Franz Kafka, quando já tinham morrido, Lispector, Nabokov, Dostoiévski, e aí eu vi que o Franz Kafka ia morrer, ele estava muito mal, gente, muito mal, imagina esse cachorro, amuradinho, num canto magrinho, 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 ele pequenininho, né, que ele era muito novinho, e o Luiz vai morrer também, ele vai morrer também. E aí quando enfim, o meu noivo me levou, ele me levou na casa desse veterinário, desse doutor Maurício, que na altura não tinha nada a ver com política, batemos na casa dele, ele veio andando assim no portão, eu vi na casa dele, cheio de cachorro, eu toda desesperada, e aí meu cachorro vai morrer, meu cachorro vai morrer, eu contando tudo. E eu estava tão estabanada, tão perdida na situação, que eu cheguei até a falar com ele assim, se você tiver como salvar meu cachorro, eu até dou meu cachorro para você. Eu falei assim, porque eu prefiro, sabe, ter a tristeza de nunca mais ter o meu cachorro, porém saber que ele está vivo, do que ele morrer. Eu falando assim, para um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu nunca tinha conhecido, ele, não, calma, ele, muito sereno, calma, vou te dizer uma coisa, alguns você vai conseguir salvar, outros você não vai conseguir, você tem que ter consciência disso. porém, porque vai pegando muito rápido, né, um no outro, porém você pode tentar, aí ele me deu todas as dicas, tem um remédio lá, que é para câncer de humano, que tem que estar no cachorro, aí, falando tal remédio, uma injeção lá, que tinha que dar, um soro, eu fiquei 24 horas com o Franz K, fica cuidando dele o tempo todo, isso 10 anos atrás, e está aí o cachorro, ó, vivo, e o mais esperto, de todos os meus cachorros, ele ainda me cobrou um centavo, tá, eu lá no portão dele, pedindo dica, né, pedindo consulta, assim, desesperada, não me cobrou um centavo, pelas dicas que ele me deu, e graças a ele, o meu cachorro, está vivo, até hoje. Então, assim, não tinha como, cara, eu amo pra caramba o Franz Kafka, sabe, eu amo demais ele, e, pô, salvou a vida, do meu cachorro, ele não me conhecia, de lugar nenhum, sabe, e a profissão dele, né, ele podia falar assim, não, eu só atendo no meu consultório, você quer, marco uma consulta, e, eu ali, desesperada, e a pessoa me socorreu, no momento do desespero. então, assim, não adianta, às vezes, uma pessoa ser da causa animal, e tal, aí você vai ver, a pessoa tem um cachorrinho de raça lá, a pessoa nunca perdeu uma noite de sono, pra cuidar do bicho, a pessoa não é capaz de doar 10 reais, uma vaquinha, pra ajudar alguma coisa, em relação a algum cachorro, sabe, é, eu analiso realmente as atitudes, neste momento, há 10 anos atrás, eu acho que ele nem se lembra disso, ele me ajudou a salvar o meu cachorro, então, eu não tinha como não votar nele, então, eu tô muito feliz por ele ter ganhado.